Música Beleza pessoal Hoje a gente está com mais um outro vídeo Eu acabei de fazer uma divisão de Iraí Essa aqui é a caixa matriz Eu vou estar abrindo aqui para vocês estarem vendo dentro Ela está bem cheia Como vocês podem ver Ela está bem cheia Tem bastante discos Esse aqui é o módulo de cima Já está cheia até na tampa Só que é o seguinte pessoal Eu já retirei os discos daqui Já coloquei o disco na caixa filha Eu abri essa parte do módulo aqui E tirei os discos nascentes Que estavam na parte do ninho aqui E tinha uma realeira Já levei para a caixa filha também Coloquei 3 a 4 discos de cria lá Eu vou estar mostrando agora para vocês Onde estava a caixa mãe No caso a caixa mãe É essa caixa aqui Mas eu já trouxe ela para outro local Eu vou estar dando uma pausa aqui E estar mostrando para vocês Como que já está Depois de algumas horas Tem mais ou menos umas 4 horas Que eu fiz a divisão E eu vou estar mostrando a caixa filha lá Para vocês verem como que elas são rápidas Até já pessoal Voltando aqui agora pessoal Depois de algumas horas Algumas horas terem sido passadas Tem mais ou menos umas 4 horas Que eu fiz essa divisão Para vocês verem como elas são rápidas Elas já fizeram O tubo de entrada aqui Já fizeram o tubo de entrada Eu vou estar abrindo aqui a caixa Para vocês estarem vendo Eu não vou abrir o acetato Até porque Hoje está um dia chuvoso aqui E eu não vou abrir para Para não estar Interferindo na No aquecimento do ninho aqui Como vocês podem ver Elas já trabalharam Em volta dos discos Como vocês podem ver Provavelmente Amanhã elas já começam A estar fazendo Os potes de pólen E depois de mel O que eu gostaria de estar mostrando Para vocês Era isso Essa é a quarta divisão pessoal Que eu fiz em 8 dias É a quarta divisão E a última pelo jeito Agora eu só vou estar Voltando a dividir As abelhas E aí Lá para A partir de Dia 20 de agosto Eu já começo a estar Dividindo de novo Elas Você que gostou do vídeo Deixa seu like Compartilhe nosso canal E até o próximo vídeo Pessoal Tchau 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 Tchau